Olá amigos, tudo bem? Bom, estou aqui para passar mais uma dica para vocês, tá? Antes de começar, gostaria de parabenizar a todos pelo retorno das aulas, dizer que eu estou muito feliz de ter entrado com vocês na sala de aula e vou continuar com o nosso combinado, tá? Quero desejar a todos um feliz 2015 e uma excelente preparação para o elenco. Bom, nós começamos o conteúdo falando sobre a organização do espaço, sobre os principais conceitos geográficos, tá? Também sobre os princípios da geografia, sobre os tipos de geografia, sobre as teorias no recurso da história da geografia, né? Então nós vamos entender um pouco sobre cada uma delas, tá bom? Bom, primeiro nós precisamos entender a visão sistêmica do espaço geográfico. Para entender isso, a gente precisa entender que a geografia, ela é interligada em vários sistemas, né? Em vários tipos de espaço, né? Os espaços naturais, né? Quando nós falamos em espaços naturais, nós estamos falando da geografia, né? Ou seja, os corpos gravos, rios, lábios, oceanos, mares. Nós estamos falando do sistema geológico, da estrutura geológica, aquela estrutura pochosa, né? Aquela estrutura da formação capróxica terrestre. Quando nós estamos falando da formação do relevo, as ondulações da superfície, como que aconteceu, como que formou esse relevo, na verdade, nós estamos falando do sistema atmosférico, né? O sistema atmosférico é o clima, a precipitação, a curiosidade, né? A chuva, a temperatura, o vento, como que isso influencia. É importante analisar que esses sistemas são interligados, independente do outro. Outro sistema que é bastante comum e que a gente estuda bastante é o sistema humano, as relações humanas, a sociedade humana, né? Para falar da sociedade, é importante que vocês analisem o seguinte. O homem não ser mutável. Então, as relações sociais definem ciências como a demografia, que é o estudo da população, a urbanização, o desenvolvimento das cidades, a situação econômica, a situação política, a situação geopolítica, a globalização ou a integração entre os países, a estrutura agropecuária, os movimentos sociais, as migrações, como que elas são importantes, como elas são importantes, não é verdade? E por que elas são importantes? Nós podemos ver vários exemplos. Eu citei alguns exemplos na sala, baseado nos nossos exemplos domésticos, né? Falando muito sobre a geografia e a estrutura econômica do Brasil, né? Lincando com situações próximas da gente. Espero que vocês se lembrem disso nas nossas avaliações. Bom, teve um camarada, o nome dele é Yves Lacoste, francês. E esse cara, ele escreveu um livro, dizendo o seguinte, que a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. Então, durante muito tempo, os conhecimentos geográficos foram utilizados como estratégias de guerra. É importante a gente estar sempre lembrando que, desde o início das primeiras civilizações, os nossos antepassados já utilizavam os conhecimentos geográficos para manter a sobrevivência. desde o período paleolítico, que a gente comenta na sala, a idade da pedra lascada, um homem precisava definir aquele local onde era melhor para a casa, onde vinha as melhores plantas, as melhores árvores frutíferas. Esse tipo de conhecimento é essencial para a sobrevivência do ser humano. Na história, no curso do tempo, outros povos, outras civilizações, também usaram esse conhecimento. Os gregos se destacaram no uso desse conhecimento. Os gregos utilizaram as rotas marítimas para o domínio de território. Eles aprofundaram muito o estudo sobre essas rotas. Na sala de aula, nós comentamos sobre a história de Alexandre, o grande, que foi discípulo de Aristóteles. Naquela época, no século VII a.C., ele chegou a conquistar 90% do mundo conhecido na época. Tudo isso através da dominação do espaço, do conhecimento do espaço. Por volta do século II até o século VI, aproximadamente, século V, século VI, Outro grupo que se destacou bastante foram os romanos. Os romanos também se intensificaram na descrição do espaço e aumentaram muito a sua dominação territorial. Nós que somos, no meu caso, por exemplo, os cristãos, então a gente estuda muito os princípios bíblicos. E o local onde Jesus nasceu e foi criado era um local de dominação humana. Naquela região da Ásia, do norte da África e até parte da Europa, foi um local que foi dominada por Roma durante muito tempo. Os egípcios, os muçulmanos, na verdade, a partir do século VII, depois do VI, depois de Cristo, com a ascensão do islamismo, também intensificaram as rotas marítimas e também o processo de dominação. No caso dos muçulmanos, especificamente, a dominação já foi étnico e cultural e religiosa. Expandiu para aquela região do Oriente Médio, que era de influência dos judeus, e depois para o norte da África e até parte da Europa. Mais recentemente, na Idade Mais Moderna, teve a questão das grandes navegações. A gente começou a destacar alguns países, alguns países como...